E aí galera do canal, beleza? Tô aqui pra deixar pra vocês um desafio tático Essa é a posição O último lance das negras foi G5 Então agora as brancas têm que encontrar o lance vencedor Vejam aqui que tem um cheque disponível Bispo E6 Mas depois de Rb8, qual é a continuação? O outro cheque possível é dama toma p1 de b7 Mas após, por exemplo, rei toma b7 Também não tem uma continuação óbvia, não é? Em termos de capturas, a gente ainda tem bispo toma g5 Após bispo toma também O que que acontece? Nosso rei tá seguro O rei adversário tá um pouco exposto Em termos de material Está igualado Exceto por um peão As brancas estão com um peão a mais Aqui, bispo toma cavalo Bispo toma cavalo Vamos supor que dama toma cavalo Teria alguma continuação? Aparentemente não Então essas são as possibilidades, as dicas aí que eu tô dando pra vocês Da posição Claro que eu não vou revelar né, qual é a dica certa ou qual que é a mais provável Então fica aí pra vocês descobrirem qual que é a solução Bom, é um desafio nível 1500, 1600 Então quem for mais forte do que isso provavelmente vai achar a solução rápido Então tá galera Então tá galera, coloquem aí a solução nos comentários Que quando alguém acertar Eu comento Embaixo Dizendo que acertou Ou se a pessoa errar Eu escrevo também Por que que a pessoa errou Então isso aqui é um exercício Bem didático Como se tivesse um professor que dissesse pra vocês Onde vocês Estão errando Beleza? De repente até dou alguma dica Pra aqueles que estão errando Então tá galera Deixem aí suas respostas E até a próxima